Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva de Beona TV desta terça-feira, 8 de setembro, com as principais notícias da pecuária brasileira. E começamos o programa de hoje falando sobre os preços do boi gordo no mercado. O ano já é marcado por recordes nas cotações. Segundo o CPE, a 2020 avança e já vem sendo marcado por um novo ano de recorde. Segundo pesquisadores, as intensas exportações brasileiras de carne e a oferta restrita de animais para abate mantém as médias mensais da arroba em patamares elevados no mercado nacional. Essa valorização da arroba, contudo, não indica que o pecuarista está com margem maior. É importante lembrar que insumos de alimentação, como milho e farelo de soja, estão bastante valorizados. No caso da indústria, enquanto as exportações aquecidas e o dólar elevado ajudam na receita, os frigoríficos que trabalham apenas no mercado doméstico se deparam com matéria-prima em patamar recorde e demanda por carne bovina um pouco enfraquecida. A carcaça casada do boi é negociada em patamares superiores aos verificados em anos recentes, ao passo que a população começa a perder o poder de compra diante da crise econômica gerada pela pandemia da Covid-19. E o nosso assunto agora é tecnologia envolvendo a produção de queijos. Quem comenta o mercado e os desafios que o produtor tem enfrentado para conseguir comercializar o seu produto é o César Gonçalves Afonso Frizo, chefe da Casa da Agricultura de Cunha, no interior de São Paulo. Vamos acompanhar. Os produtores que a gente trabalha em Cunha aqui, né, sofreram no início da pandemia bastante problema com a redução das vendas e isso foi retomando, né, hoje infelizmente retomou já boa parte. A gente vê que se produzem os queijos mais especiais, os queijos mais diferenciados, ainda estão sofrendo um pouco com redução da comercialização. Mas aqueles produtores que são devotados à produção de queijos mais comuns já estão vendo uma reação nas vendas. A gente tem aqui em Cunha um serviço de inspeção municipal bem antigo, bem tradicional, né, um dos mais estruturados da região aqui. Foi desenvolvido em conjunto conosco, a extensão rural do estado, há um tempo atrás, há umas décadas, e os produtores se regularizam através de serviços de inspeção municipal. Como a gente é a divisa de estado, né, com o estado do Rio de Janeiro e bem próximo também à divisa de Minas Gerais, aí faz dois anos que a gente tem encaminhado os produtores, ruam ao SISB, né, que é aí a identificação, a inspeção federal, que por meio do serviço de inspeção municipal permitiria esse produtor comercializar em outros estados, né, a partir do momento que a inspeção municipal formalizar a sua adesão e a sua equivalência com o Ministério da Agricultura. Infelizmente, assim, o SISB vem funcionando e funcionando bem, a gente tem conhecimento de diversos outros municípios que os produtores comercializam já com sucesso, sua produção em todo o território nacional, né, através dos diferentes estados, por meio do SISB, né, isso é um feliz acontecimento que a gente teve aí em 2011, né, com a criação e estabelecimento do SISB. E a gente avalia que é, de fato, uma vantagem para o produtor muito importante. O produtor, basicamente, ele precisa de dois caminhos, né, ele precisa se credenciar ou ser inspecionado por um serviço de inspeção, ou estadual ou municipal, que tenha ou venha a ter o seu reconhecimento de equivalência com o Ministério da Agricultura para poder, então, regularizar esses produtores como aptos a comercializar no território federal inteiro. O preço do leite pago ao produtor na média nacional, registrado agora em agosto, chegou ao maior valor real da história, empurrado por dificuldades como o clima e pela forte disputa entre os laticínios pelo pouco produto disponível no mercado. A questão é que, no acumulado deste ano, a rentabilidade do pecuarista está menor do que no mesmo período do ano passado, o que é motivo de grande preocupação para o setor. E para destrinchar este assunto, a gente recebe novamente aqui no nosso estúdio, o editor Sidney Maschio, né? Boa noite, Sidney. Seja muito bem-vindo aqui ao Rancho. Com você. Boa noite, Vinícius. Muito bom noite para todo mundo. A turma trabalhadeira do Terra Viva, a DBO na TV, já partiu a miserrada, já ordenhou a vacada e, de sobejo, deixou o coalho preparado para depois fazer o queijo. E, tendo vencido esta empreitada, agora está convidando os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras do Brasil inteiro para participar junto com a gente da nossa reunião novidadeira que está no ponto de ser começada. Bom, depois de levar um tombo muito dolorido, logo no começo da pandemia da Covid-19 aqui no Brasil, o preço do leite pagou ao produtor, aprumou de novo e agora está desembestado no rumo de morro acima e deve seguir neste treiro ainda por um bom tempo. Mas, para o fazendeiro brasileiro, em vez de comemoração, a hora é de atenção e cuidado com o desenvolvimento do mercado por conta, justamente, do aumento do seu custo de produção. E, para ter um melhor entendimento a respeito de como é que deve ser o desenvolvimento da situação daqui para frente, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o engenheiro agrônomo Walter Galan, diretor e sócio do Milk Point Inteligência, que vai participar do programa falando ao vivo, pelo computador, diretamente de Piracicaba, aqui no interior do estado de São Paulo. Muito boa noite, Walter. Muito obrigado pela sua atenção e boa vontade para atender a gente, como sempre. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso Arranchamento Eletrônico e Internético. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui de novo. O prazer é nosso. Walter, o que foi que aconteceu com o preço do leite pago ao produtor agora em agosto, hein? O preço subiu bastante, né? Já tinha subido em julho e subiu novamente quase 20 centavos em agosto, né, Sidney? Agora, o que foi que proporcionou essa alta, Walter? Na verdade, nós tivemos um primeiro semestre de preços mais baixos para o produtor de leite e com soja e milho muito mais caros, foi falado isso aí um pouquinho atrás. Então, uma oferta de leite menor e também tivemos importações menores. Por outro lado, tivemos um consumo de lácteos bastante mais alto, em função de uma série de fatores depois da pandemia. A gente teve mais consumo com menos leite, então aí os preços subiram. Para a gente fazer uma comparação, ter uma ideia dessa evolução, Walter, o que esse preço de agosto representa em relação ao mesmo período do ano passado? Agosto contra agosto, valores nominais, né, sem descontar a inflação, são 60 centavos a mais ou 44% quando a gente fala da média Brasil-CPEA, preços líquidos, né? Agora, como é que a gente justifica, Walter, esse comportamento do consumidor brasileiro, né? Porque no primeiro momento, logo no começo da pandemia, parece que o consumidor, no primeiro momento ele consumiu muito, comprou muito para fazer estoque e depois sumiu, né? E aí agora está voltando a consumir e a gente tem uma demanda, como você falou, uma demanda muito forte no momento em que a gente tem pouco produto no mercado, né? O que justifica esse comportamento do consumidor, Walter? Bom, acho que o principal fator, Sidney, foi o auxílio emergencial que o governo está fornecendo, né? Os 600 reais a partir de abril até julho, né? Desculpa, até agosto, né? E a partir de setembro vai ser um outro valor, mas ainda assim vai persistir. Esse foi o principal fator, isso teve uma injeção direta no consumo, principalmente consumo de alimentos. A gente teve também outros fatores, mudanças de hábito de consumo, as pessoas cozinhando mais em casa, alguns derivados lácteos foram beneficiados, manteiga, requeijão, creme de leite. E também a cesta de gastos das pessoas, ela mudou, né? As pessoas estão gastando menos hoje com combustível, não estão andando de automóvel, estão comprando menos roupa, indo menos ao shopping center, então sobra mais dinheiro para consumir. Então, esse auxílio emergencial acompanhado com essas alterações de hábitos de consumo e da cesta de gastos, isso fez aumentar bastante o consumo de alimentos e principalmente de lácteos. Bom, a gente deve ter daqui para frente, Walter, uma redução no valor do auxílio emergencial, né? E também devemos ter, estamos tendo já, um paulatino, uma paulatina reabertura do comércio de uma forma geral, mais gente saindo de casa, mais gente fazendo as refeições fora de casa. Qual é o impacto disso, qual vai ser o resultado disso no consumo de produtos de laticínio aqui no nosso mercado? O food service, o mercado fora de casa, as pizzarias, os restaurantes, eles já estavam abrindo ou já estão abrindo há algum tempo, né? Se você fala com o pessoal de pizzaria, eles num primeiro momento tiveram uma queda de quase 100% em vendas e já estão chegando aí 70% ou 80%, né? Isso representa consumo a mais de lácteos, principalmente na categoria de queijos e as pessoas comendo fora também. O auxílio emergencial caindo o valor, obviamente, é um estímulo menor, mas ainda assim é um estímulo, né? 300 reais, se for esse o valor, eu acho que é esse o valor que ficou definido, é ainda um estímulo bastante razoável, principalmente num ano em que a nossa economia vai mal, né? O segundo trimestre teve uma queda maior do que 9,3% no PIB, então esse auxílio ainda, que é um pouco menor, é bastante relevante aí na manutenção de consumo. O Walter, você falou das importações, o que aconteceu, hein? Elas voltaram a aumentar, é? Pois é, os preços aumentaram no mercado interno, né? E as importações como resultado disso, elas vinham, eu falei lá atrás pra vocês, vinham menos competitivas até junho, julho o preço subiu, agosto também, setembro deve subir novamente, então isso estimula as importações, então julho já foi um volume bem maior e agosto quase 140 milhões de litros, um crescimento de mais do que 40% em relação ao volume importado em julho, então um crescimento bastante relevante. Walter, vamos falar agora do custo de produção do pecuarista, né? Como é que foi a evolução nessas últimas semanas, principalmente no mês passado? Os principais itens de custo, ou seja, milho e soja, continuam bastante caros, né? Entre 25% e 30% acima do que foram no ano passado. A gente lembra que o concentrado, basicamente milho e soja, os substitutos, são aí 40%, 45% do custo de produção. Se a gente olhar o índice de custo de produção da Endrapa, nos últimos 12 meses, ele subiu quase 7%. Então o custo também vem acelerando, em função principalmente dos grãos do milho e da soja, puxados aí pelo mercado internacional, puxados pela demanda principalmente de suínos aqui no mercado local, então de fato é um grande desafio para o produtor de leite esse ano. Agora com a volta das chuvas, em boa parte do território nacional, dá para esperar, primeiro ponto, uma redução desse custo de produção do pecuarista e também, ao mesmo tempo, algum aumento na oferta de leite na praça? Acho que aumento sim, principalmente os produtores com sistema de produção mais dependente de pasto, o custo desses produtores cai e aumenta a produção deles, mas a gente lembra que é cada vez mais importante no mercado brasileiro, sistemas mais confinados de produção, a gente lembra do compost barn, que é um sistema muito intensivo e também muito intensivo em uso de grãos, soja e milho. Nesse caso desses produtores em sistemas mais intensivos de produção, o custo tende a não baixar não. Tá certo. Bom, vamos acompanhar evidentemente a evolução da situação, e dentro de mais algum tempinho a gente volta a te chamar para pedir aí a sua ajuda para entender o que está acontecendo no mercado, viu Walter? Muito obrigado para você, abração, dá um abraço em toda a turma aí do Milk Point e até a próxima vez. Perfeito, Sidney, um grande abraço a todos e boa noite. Boa noite e até a próxima. E agora a gente volta para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na Capitão Paulista, com o companheiro Vinícius Marra. Obrigado, Sidney, então daqui a pouco você volta com mais informações. O Ministério Público do Trabalho firmou desde o início da pandemia, em março, termos de ajuste de conduta com 100 unidades frigoríficas do país. Os acordos foram feitos para garantir medidas de prevenção e controle da Covid-19 entre os trabalhadores. Segundo o levantamento do Ministério, 185 mil empregados do setor foram beneficiados com os acordos. 25 processos foram abertos no período contra os frigoríficos. E vamos agora para um rápido intervalo. Na volta, como ficou o comportamento dos preços no mercado do boi gordo. A gente volta já já. Estamos de volta com Terra Viva DBO na TV. Voltamos a chamar o companheiro Sidney Maschio para falar sobre como ficou o fechamento do mercado do boi gordo nesta terça-feira, pós-feriado, em todo o país. Sidney, é com você! Obrigado, Vinícius. E o tempo nem bem esperou terminar direito o feriado emendado para querer recomeçar logo a temação dele contra o cavalo rei dos parelheiros para ver qual dos dois é o mais ligeiro. E com o calendário já entrado na segunda semana de setembro e o trabalhador empregado recebendo o pagamento do salário do mês e correndo logo para comprar carne antes que o dinheiro desapareça de vez, o nosso comércio pecuário continua subindo a ladeira em desabalada carreira. E enquanto o comerciante varejista esfrega as mãos de contentamento por conta do bom movimento no seu estabelecimento, no mercado atacadista de carne sem osso, o preço também continua largado no rumo de subida do estradão com um aumento acumulado de 6% só nos últimos 30 dias contados de quinta-feira passada para trás. No setor exportador, o esquentamento da demanda também continua muito grande, tanto que nesta terça-feira que acaba de ser vencida aqui na Praça Paulista, por exemplo, o companheiro boiadeiro que tinha animais na condição exigida pelo comprador estrangeiro voltou a pegar 5 ou até 6 reais a mais do que o preço normal oferecido aqui pelo mercado nacional. A questão, especialmente para o pecuarista invernista, é que o valor do gado de reposição continua subindo mais do que o João de Vara em festa de São João, sendo que só em agosto a alta foi de 5,7% nos preços na média nacional. Isso, enquanto no mesmo período do ano passado, esse reajuste tinha ficado só em 0,8%. Aí, juntando isso com a disparada acontecida no preço dos grãos, que são a base da ração fornecida por gado fechado no confinamento, o resultado foi que a oferta de boiadas terminadas no coxo está bem menor do que era o esperado e isso, evidentemente, que está prejudicando bastante o abastecimento do mercado. No balanço do dia da escote consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 19 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro, com o registro de 17 altas e só duas quedas. E o companheiro que quiser anotar a relação, faça o favor, então, de pegar já a caneta e a caderneta, porque o nosso colega apresentador e jornalista Vinícius Marra está pronto para começar a fazer a recitação. A lista das cotações começa em Minas Gerais, com valorização dupla no Triângulo Mineiro, com o boi subindo para R$ 236,50 e a vaca R$ 222,50, no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. Situação semelhante em Belo Horizonte, capital do estado. O macho está cotado a R$ 239,50 e a fêmea a R$ 228,50, mesmo valor para os animais no norte do estado. Já no sul de Minas, o boi saltou para R$ 238,50 e a vaca passou a valer agora R$ 221,50. Em Goiânia, capital de Goiás, a ribada apenas para a vaca, que saltou para R$ 225,50. Na região sul de Goiás, foi o boi que subiu, chegando a R$ 233,50. Em Dourados, em Mato Grosso do Sul, a ribada dupla. O boi está cotado a R$ 236,50 e a vaca R$ 219,50. Alta Geral também na capital do estado, Campo Grande. O macho está cotado a R$ 235,50 e a vaca R$ 218,50. Quem quiser comprar vaca no sul da Bahia vai pagar pelo menos R$ 245,50. Do nordeste, seguimos para a região centro-oeste do país. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o boi está valendo R$ 224,50 e a vaca bateu os R$ 212,00. Na região sudoeste do estado, o macho saltou para R$ 219,50 e a vaca para R$ 205,00. No norte matogrossense, o boi subiu para R$ 216,50 e a fêmea R$ 208,00. No noroeste do Paraná, Alta Geral, com o macho valendo agora R$ 233,50 e a vaca R$ 223,50. O boi teve valorização também em Marabá, no Pará, e passou para R$ 236,50. Já a vaca saltou para R$ 230,50. Mesmo valor para a fêmea, em Paragominas. No sudeste de Rondônia, o boi passou a valer R$ 226,50 e a vaca R$ 218,50. No Espírito Santo, a arribada foi só para a vaca, que está valendo R$ 220,50. As quedas registradas no dia ocorreram no Rio Grande do Sul. Na região oeste e em Pelotas, o boi está valendo R$ 6,90 o quilo vivo, ou R$ 207,00, se a cotação fosse por arroba. Lembrando, então, só para complementar a informação, que lá no Rio Grande do Sul, o pecuarista gaúcho está comercializando, nesse momento, os animais que acabam de ser engordados nas pastagens de inverno, né? E daqui para frente, eles vão começar a plantar nova safra de grãos, por conta disso, a oferta está um pouquinho maior, e o que justifica essa pressão baixista no preço. Bom, então, está chegada agora a hora da recitação do versinho do dia, e o tema escolhido para esta semana foi prosa de passarinho. Então, vai ouvindo. Se eu sabia a laranjeira, sem querer incomodar o senhor no seu sossego, eu sou sabedor do seu apego de ser morador aqui neste sertão. Pois então, eu quero lhe oferecer, se isso lhe apetecer, um galho do pé de pé que faz sombra no meu ranchinho, para o senhor fazer lá o seu ninho. E como eu também sou sozinho e gosto de cantar, o único aluguel que eu vou lhe cobrar é vir comigo duetar todo dia na hora do sol se descambar. E com esse versinho a gente vai encerrando a nossa participação por hoje, deixando um grande abraço para todo mundo e prometendo voltar amanhã junto com toda a comitiva do Terra Viva DBO na TV. E eu volto com você agora, Vinícius Marra. Obrigado, Sidney. Então você volta amanhã trazendo mais informações aqui para a gente. O DBO de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nós voltamos na quarta-feira com a reprise desse programa às seis e meia da manhã e com o noticiário novo a partir das 7h45 da noite. Até lá.